Eu não conhecia uma linha de código, eu não sabia o que era. Para mim, programar era um clicar e arrastar. E estou saindo um programador. O curso que eu estou fazendo traz conceitos sobre a transformação digital, mas ele dá também ferramentas para aplicar isso de uma maneira prática. A gente já começa desde a primeira aula praticando. Quando terminar o curso, o aplicativo já estará pronto, as pessoas poderão baixar no Google Play. Uma coisa que nos chamou bastante a atenção é a estrutura das aulas, que nos desafiam com a mesma pressão e dinâmica do mercado. As empresas estão sedentas por esse conhecimento. Quem estudar isso hoje, no futuro, vai ter muito sucesso profissional, porque realmente há muita demanda. Você sai, sem dúvida, com segurança de que você aprendeu e tranquilo para ir para o mercado de trabalho. Eu considero que tudo o que eu aprendi no curso é extremamente importante para o mercado de marketing digital. e eu estou aplicando bastante coisa no meu dia a dia como análise de mídia. Com o curso, eu tive ferramentas, eu tive um conhecimento que eu vou poder atuar e até cobrar dos meus funcionários resultados. Eu acho que a experiência de vir aqui no Colarine está sendo sensacional. Que, por sinal, é muito bom, é muito legal para fazer um network, para conhecer pessoas. Conheci o Tiago, tivemos o mesmo propósito e abrimos uma startup de consultoria digital. Eu estava procurando há muito tempo um mentor, mas eu não encontrava. Então, quando eu entrei aqui, eu conheci mentores, conheci o Ícaro, conheci a Amiris, conheci um monte de gente fantástica. E eu acho que isso foi o que me motivou a procurar cada vez mais. Eu cheguei aqui com o objetivo de fazer uma transição de carreira e assim que eu atualizei meu LinkedIn, com todo o apoio da equipe de mentoria, recebi vários contatos e hoje eu estou trabalhando para uma startup da área de tecnologia. Hoje, estou recolocado em uma aceleradora de startup como front-end. A digital veio me trazer esclarecimento, amigos, network. E um mundo novo que eu desconhecia e que eu precisava muito entender e fazer parte dele. É um prazer muito grande receber você aqui. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Claro que quando a gente monta um novo negócio, a gente pensa no mercado. Mas o mercado para o digital é algo que me surpreendeu. 160 mil vagas de emprego. Porque por um lado, 11 milhões de desempregados. Por outro lado, um mercado digital ávido para contratar alguém como você. Então a nossa missão aqui é te ajudar a conquistar uma dessas vagas ou a empreender na área digital ou mesmo se quiser ser um freelancer e trabalhar por conta própria. Portanto, vem para a Digital House. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho